A gente tem que ser movido pela paixão, rapaz. Ela que vai te dando as cores, os caminhos, né? Senão fica tudo muito sem graça. Eu já tinha pintado muro, tela, skate, palco, cenário. Agora carro eu não tinha pintado, não. Então quando a Fiat me convidou a pintar um carro, e ainda usando o Rio como inspiração, eu pensei, rapaz, tem algo especial aí. Eu vim com a minha família da Bahia pro Rio numa Fiat 147. Foi nele que eu aprendi a dirigir, a namorar. O carro faz parte da família. Acho que pra mim é a solução. É a percepção, é a harmonia, é a mistura. É esse caos maravilhoso que é a cidade. Apertada entre montanha, mar, prédio, praia, sol, música. Não sou só eu, a tela e a cidade dentro de um estúdio. Sou eu, a tela, a cidade, as pessoas, o trânsito. Tudo isso faz parte da intervenção, faz parte da obra. A cidade é cor, é música, é cheiro. Tá acostumado com aquele relevo. Você conhece o relevo, mas todo dia a cor muda. Não é maravilhosa à toa, né? Não é qualquer carro. Foi qualquer marca. E nem qualquer cidade. Tchau. Tchau, canal. Tchau. 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 Tchau.